Eu fui para lá a princípio para lutar o Mundial Nogi, o pessoal da Checkmate, o Mestre Sebastião, os alunos me convidaram, tinha um amigo meu em San Diego e eu já estava querendo ir para lá para treinar no Minotauro, que eles me convidaram junto com o Spartano, então rolou a sua vontade de ir lá para os Estados Unidos, pular o lugar e agora a gente está migrando com todo o nosso pessoal aí para a parte da MMA também. E como é novidade para nós, a gente estava querendo pegar um conhecimento para estar direcionando melhor a galera, estar vendo como é que funciona nas equipes grandes, parte do treinamento, como é que eles dividem e tudo. Então eu estava com essa vontade de ir, o Mestre Sebastião me convidou para ir lá para o Mundial Nogi, apesar de eu não ter muita experiência ainda na parte de chão, eu já juntei o UTI e ia sozinho e já acabei indo com o pessoal da Checkmate lá. E aí competi lá, infelizmente perdi na primeira luta por duas vantagens lá, tomou um minuto, estava guardando por uma vantagem, eu dei uma queda, o cara me raspou no meio da queda, eu subi, não abriu o ponto, mas abriu a vantagem e no final da luta ele acabou ganhando por duas vantagens. Pô, o pessoal da Checkmate lá foi bem para caramba, o Pucci, que um dos atletas nossos que foi conosco também, está treinando aqui também, parte do pé, parte do MMA, tirou em terceiro no Mundial, nos dois últimos anos ele tirou em primeiro, esse ano medalhou em terceiro. E a Checkmate, pelo terceiro ano consecutivo, tirou a melhor equipe lá no Mundial, né? Pô, estou treinando com o pessoal fera aí, e pô, eu acredito que em um pouco mais de tempo eu vou ter uma evolução boa também no Parque de Chão, e quero ver se no final desse ano aí consigo evoluir um pouco mais, e se os caras me convidarem, vou tentar competir o Mundial lá de novo esse ano, acho que dá uma experiência boa, uma visão boa. De novo, eu já tiro um tempo de novo para ir treinar com o pessoal lá fora. Daí, pô, passei várias academias, treinei na Fartex lá com o Alonso, pô, dei aula lá também um tempo, lá os caras pegaram para dar aula. Daí, fiquei lá na Long Beach lá treinando com os caras, depois fui para Newark com o Alonso, fiquei um tempo lá, depois fui para Las Vegas, a princípio para treinar lá com o Vanderlei, com o pessoal dele, dez dias. Daí, o Michael Costa se machucou, teve uma fratura lá no pescoço, daí ele ia lutar o Bellator, não pôde lutar o Bellator, daí ele teve que vir para o Brasil fazer uma cirurgia aí, na mão também que estava machucada. Daí, eu acabei ficando no lugar do Michael Costa, lá em Las Vegas, lá fiquei um mês dando aula para o Vanderlei, os caras também pediram para dar aula até o final de fevereiro, só que, pô, daí ia sair muito do meu, da minha programação, né, apesar de eu estar, pô, o Vanderlei tem me deixado bem lá também, me deu casa, me deu carro, tudo para ficar cobrindo o Michael, lá estava bem. Só que daí fiquei um mês lá, aprendi bastante com o pessoal também, tinha o Jorge Lopes lá, lutador do UFC lá também, que, pô, treinava bastante com o cara, então, pô, ele me ajudou bastante também na parte do MMA. Daí, depois, Las Vegas, fui para San Diego, daí em San Diego já era Natal, né, daí, pô, me falaram que os caras iam virar o ano treinando, tudo, mas não foi bem assim, Fiquei lá em San Diego, daí meu notauro não abriu, o pessoal lá que ia treinar em porta fechada acabou também não treinando, daí fiquei 15 dias lá, dei aula na Pitbull, lá na academia do meu amigo, uma academia menor, vai ter reconhecido, mas também lá puxei uns seminários para ele lá em San Diego, lá fiz dois seminários, fiz umas aulas lá que ele me pediu também, em San Diego não treinei muito, fiz mais parte do seminário. Daí, foi isso aí, total, fiquei quase três meses lá, daí voltei para Long Beach, depois de San Diego, voltei para Long Beach, de novo com o pessoal do Checkmate, lá com o Leandro Vieira, fiquei na casa dele, daí, pô, fiquei mais de dez dias lá, foi onde, fiquei uma semana, daí o Robinho, outro faixa preta lá, estava cobrindo o Pancho, outro brasileiro aí que veio tirar umas férias no Brasil, o Robinho, que mora com o Leandro, foi cobrir ele lá na Team Quest, lá na academia do Dan Henderson, dessa semana que ele foi para lá, eu fiquei com ele também treinando com o pessoal do Dan Henderson, mas o Dan Henderson estava com a mão machucada, lá na luta contra o Shogun, acabou não treinando também, mas treinei com bastante pessoal lá que ajuda ele nos treinos, pô, pessoal grande, pesado, um pessoal duro de wrestling, nessa semana também treinei duro lá na Team Quest, aí depois voltei para Long Beach e fiquei treinando mais uma semana de pano, daí treinei bastante pano lá com o partido com o Leandro Vieira lá, porque o Checkmate lá é uma academia especializada só de Gil, né, então é só pano que os caras treinam lá, e aproveitei que estava com ele na casa dele, pô, o cara é um excelente professor aí, pô, espetacular, daí aproveitei também essa semana aí para dar um treino muito chão, né, mas daí lá treinei bastante com ele a partir de kimono, e agora voltei para o Brasil aí para ralar com os atletas, né, voltei com uma base boa, uma experiência boa, uma movência boa, pô, fiz bastante pesado lá fora também, pô, gente ficou bem visto lá fora, também com bastante porta aberta, tudo bem que é investimento, né, não rouba nada de graça, mas para o pessoal que quiser e agora ter a oportunidade de estar treinando lá na Califórnia também, pô, já vai sair bem mais barato do que foi para mim também, agora temos um lugar para ficar, lugar para treinar, sem tempo para nos apagar, também treinei e fui um dia, pô, nos Estados Unidos eu fiquei, morei na Europa, lá na Europa o transporte coletivo é bom, tem trem, ônibus, tudo foi bom, e eu fui com esse pensamento de que eu ia conseguir me virar a pé lá, e as academias lá tudo longe, 15 km, 20 km, o transporte coletivo é muito público, então muito treino que eu queria fazer, não pude porque não tinha carro, não tinha carona, daí acabei não indo, né, esse foi um dos motivos que eu treinei só um dia lá na Kings MMA também, né, porque eu era em Hangton, é quase 20 km de Long Beach, eu não tinha carro para ir treinar, de ônibus era quase 3 horas, pô, daí, para ir, 3 horas para voltar, para fazer um treino, achei bem pesado, daí um dia que eu consegui o carro, fui treinar com o M. Rafael Cordeiro, o perdão estava treinando também, pô, M. Rafael sem palavras, me recebeu muito bem na academia dele, fizemos um treinão lá, foi 12 rounds de dispara com os atletas dele, na parte do Muay Thai, na parte do MMA, pessoal bom, tem muito material humano para treinar, M. Rafael, pô, sem palavras, terminamos o nosso treino, ele recebeu uma ligação do Tito Ortiz, que ia ter uma filmagem lá para a MTV, na academia do Tito Ortiz, o Tito Ortiz precisava dos atletas, para, pô, dar uma fortalecida no treino, terminamos o nosso treino, quase 2 horas e meia lá de esparra na academia do M. Rafael, já botamos as luvas de volta, fomos para a academia do Tito Ortiz, o M. Rafael, o M. Rafael, o M. Rafael, chegamos lá, o M. Rafael que ministrou o treino, estava o Tito Ortiz, o Zhang Li lá, mas eles estavam só vendo o treino dos piá deles lá, daí já tínhamos que emprestar o corpo para os caras também, fizeram a filmagem, pô, daí foi bem legal, conheci o Tito Ortiz, conheci o Zhang Li, pô, daí apesar de ter sido só um dia, pô, pô, valeu muito para mim esse dia, pô, muito grato e para o M. Rafael pela recepção aí que ele deu, para os treinos que ele deu, pô, lá é um lugar bom mesmo para treinar, estava o Verdun também, fazendo parte de treino dele lá, pô, e o show que ele deu essa última luta aí, o que ele fez lá com o Nelson, pô, treinam o M. Rafael lá, sem palavras para ele, e voltei aí, agora focado mais com a galera para o MMA, né, tem, pô, todo o pessoal que vai competir agora, o Kado e o Soneca aí no Tati Neft em São Paulo de novo, vão estar brigando pelas vagas na Rússia, pô, o pessoal lá do Tati Neft, os outros empresários também já estão ligando para a academia, querem mais atletas nossos competindo na parte do Muay Thai também, pô, com o Vino, os resultados do Vina aí também, agora, pô, que a gente fez as lutas do MMA, e também fizemos vitórias importantes, então, pô, os empresários também já estão mandando e-mail, estão ligando aqui para a academia pedindo mais atletas nossos também, então, pô, mesmo tempo que a gente não pode deixar cair nosso Muay Thai, que o pessoal está atrás, está procurando também, nós temos atletas bons já, faz anos no Muay Thai, estamos tentando dar essa reforçada para o MMA também, né, então, pô, eu, o Vazlova e o Gustavo aí estamos focados nos caras, a equipe está motivada, pô, tem uma galera vindo aí, o Dragão, o Jaca, também os pés perientes, pesados, estão focando também no MMA, fortalece bastante os nossos treinos, a galera do Vina, tem uns amigos nossos que voltam de meio também das nossas academias, vêm dar uma salada com nós, e, pô, as portas estão se abrindo, então, pô, ao mesmo tempo, não podemos deixar cair o Muay Thai, e estamos acelerando o nosso MMA também, né, e é isso aí, estamos trabalhando agora, um pouco diferente aqui na academia, estamos mais focados nos atletas, porque é uma grande quantidade de atletas, grande quantidade de eventos, né, e, pô, ao mesmo tempo que, eu também tenho vontade de lutar, mas, pô, não posso deixar aí 15, 20 atletas sem treino, né, apesar de, pô, os caras vão no teu ritmo, treinam junto com você, mas é diferente, você tem um cara descansado, pensando no treino, lapidando, pensando no próximo exercício, com a cabeça tranquila, né, então, pô, nesse momento aí, apesar de eu ter voltado bem nos Estados Unidos, ter voltado no Gás, ter treinado bastante lá, ter focado bem, pô, a galera voltou aqui, está todo mundo na pitiga, nós três estamos tentando direcionar mais os treinos dos atletas profissionais, estamos se dividindo aí, o Rafael está pegando mais a parte do Muay Thai, apesar que nós todos estamos treinando a parte do Muay Thai também, quando ele vem, cuidar nós da parte do MMA, estamos com o treino mesmo dividido, começamos treinando o Muay Thai, depois a gente divide, a gente quer continuar treinando o Muay Thai, a gente vai para o MMA, e estamos fazendo aí, desde cedo aí, trabalhando duro, fazendo das tripas ao coração, e estamos aí buscando evoluir, né, no Muay Thai a gente já tem, pô, mais de 15 anos aí na praça, ainda, mas sempre buscando ainda alguns métodos, evolução, e, pô, no MMA, estamos trabalhando duro aí para não ficar para trás, né, hoje em dia todo mundo está trabalhando duro, e estamos tentando seguir o ritmo da galera, a galera da Checkmate está ajudando bastante, a gente é parte de chão, fizemos uma parceria boa com o Nesse Seba, ele manda os atletas dele que querem começar para o MMA, virem treinar com os alias profissionais, aqui na parte da manhã, a gente quando tem as lutas aí, dá umas ênfase também, nos treinos da tarde, à noite, lá com o pessoal da Checkmate, o Nesse faz uns treinos de Nogi, lá voltado mesmo para nós, então estamos com uma parceria boa com o pessoal do Checkmate, estamos rolando bastante, eu acho que está bom, voltei esse ano aí, peguei a galera motivada, voltei com mais conhecimento, Deus está sendo generoso com a equipe, muita porta boa, a galera está unida, eu acho que 2011 foi um sucesso para o Checker House, foi muito bom, um ano muito bom, e vamos tentar manter essa linhagem aí, de 2011, trabalhar mais duro para que 2011 seja abençoado também para nós, é uma lâmudura, às 7 horas da manhã pode bater na porta, que nós já estamos aí na suadeira, e estamos abertos à parceria também, dependendo de bandeira, estão abertos para os outros atletas, para os outros professores aí, que tiverem lutas marcadas, não tiverem SPAR, ou às vezes tiver com dificuldade de treino, dependendo de bandeira, a gente está com a porta aberta para fazer intercâmbio de treino, todo mundo vai ser bem recebido.